Roberto, canta uma comigo? Já bebi uma castaça, já consegui. Dorme, meu menino A estrela da alma Já a procurei E não a vi Se ela não vier de madrugada Outra que souber Será para ti Outra que eu souber Será para ti Outra que eu souber Na noite escura Sob o teu sorriso de encantar Ouvirás cantando Trovas e cantigas Muito belas Afim da garganta Meu cantor Quando a luz se apaga Quando a luz se apaga Nas janelas Perde a estrela da alma O seu fulgor Perde a estrela da alma O seu fulgor 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 Pega na janela, perde a estrela na alma o seu fulgor, perde a estrela na alma o seu fulgor. Aplausos